Bom, aí galera, voltando agora aqui com o Barry, organizador do Rock in Rio Pardo. Barry, seja bem-vindo aqui ao Garage da Nitro, meu velho. Obrigado, Thiago. Obrigado, Pão, pelo convite aí, pela divulgação do evento aqui no canal de vocês. Bacana, cara. Primeira coisa, fala pra gente aí, qual é a edição desse evento aí? Essa dessa terceira edição que a gente vai fazer aqui esse ano. Bacana, cara. E qual a expectativa do ano passado pra esse ano aí? Aumentar o público? Do ano passado foi de quanto? Ano passado, segundo a Polícia Militar, ela estipulou em 20 mil pessoas no sábado e domingo. 20 mil pessoas, né? É legal lembrar, né, Pão, que o evento, cara, ele é gratuito, né, cara? Gratuito. Isso é legal, viu, Roqueiro? Você que fica reclamando que não tem evento na região, é um evento gratuito, meu velho. Fala aí. É, só lembrando também que o evento é gratuito, mas a pessoa, a gente pede que as pessoas levem um quilo de alimento não aperecível pra poder ajudar, a gente vai doar pra fundo social da cidade depois. O Roqueiro tem que ter consciência social também, né? Certo, Pão. Exatamente, exatamente. A gente tá falando dessa edição, mas uma curiosidade, assim, que a gente tem, como que começou essa história do Rock in Rio Pardo? Da onde surgiu? Foi um festival que teve esse tamanho desde o início? Não, não. O festival surgiu de uma molecada que queria ter um lugar pra tocar. O movimento de bandas em Santa Cruz tava crescendo bastante, tinham várias bandas de Rock, então a gente juntou em 30, louco, lá, querendo tocar. Acho que as reuniões é não fácil, você vai fazer, né? É, 30. 30 pivete lá, querendo tocar. 30 decidiu o que que vai fazer. E procurou um espaço, né? Porque, pena não, Santa Cruz sempre foi predominante, sertanejo, pagode, estudo de estilo lá na cidade. E a gente criou uma mulher pra tocar, pra se apresentar, pra mostrar as nossas músicas, e a gente foi atrás da prefeitura, pra ver se eles utilizavam um lugar. E aí, tipo assim, lidar com prefeitura é complicado, porque você vai lá, é reunião cancelada, é a porta na cara. E esse grupo de 30 foi diminuindo, né? As pessoas foram desanimando. E aí sobrou cinco tontos lá. Não, cinco fortes, mais firmes e... Cinco chatos e insistiram em querer ser ouvido, né? E de tanto insistir, resolveram abrir as portas pra gente lá conversar. Explicamos que a gente queria só um lugar com som adequado pra gente tocar as músicas nossas. Aí desprezaram um dia o salão da Expo Pardo, né? Que é o recinto onde os erros são o dia que acontece hoje, o Rock e o Pardo atual. E fomos tocar lá. O primeiro teve três bandas, com os amigos nossos, né? Então era uma plateia de... uma grande plateia de 20 pessoas. Legal, bacana. Os 20 estavam lá. Não, vocês estavam lá, e estavam aplaudindo ainda. É tipo assim, era cinco da organização, os outros 30 foram também. Não, os 30 do grupo dos... Só multiplicou por meio, agora. É, só um pouquinho. A gente foi nessa... de fazer, assim, as bandas de fora, que eram coisas que nós gostaram da ideia, queriam participar, quiseram participar depois, e foi chamando banda de fora, vindo mais gente, e tomou uma proporção que, dos três últimos anos pra cá, a Prefeitura deu um apoio ainda maior. Gostou do evento, viu que tem uma retórica bacana pra cidade, e resolvi investir mais ainda pra dar mais apoio. E ainda mais a gente fala, até brincando com o Thiago, eu comentei, é o Rock in Rio que ainda é rock, né? Então, a galera que tá afim de escutar rock, vai no Rock in Rio pardo. Não que não tenha no Rock in Rio, né? Mas o Rock in Rio pardo. E nesse ano, temos quais atrações principais aí dos dias? Dias 25 e 26 de julho. Dias 25 e 26 de julho. Esse ano, além das bandas da região que vão se apresentar lá, no dia 25 a gente tem o fechamento com a banda Ira, e no domingo, dia 26, com os Velhas Verdes. Bacana, cara. Isso é o que eu acho mais legal, cara, nesse tipo de evento. É você trazer essas bandas mainstream, mas ao mesmo tempo vem essas bandas locais daqui, né, cara? Que você abre uma oportunidade pra dividir o mesmo palco, né, cara? É, o bom que, assim, a gente procura um sentido tão grande que até as bandas maiores estão ligando atrás pra participar, né? Puts, cara, sério, velho? A gente teve o Patufu que veio atrás, o Supla veio atrás também. Caramba, cara, que legal. E o Biquini Cavadão também querendo participar. Que legal, cara. Então, é legal, assim, que o Feijão tomou uma proporção que as bandas grandes também do circuito estão vindo atrás pra se apresentar também. Que bacana. De banda mainstream, quais são os que já passaram aí no palco do Rock in Rio Park? Bom, a partir da edição de 2013, a gente conseguiu ter uma banda de porte maior pra encerrar o evento. Certo. Em 2013 foi o Dr. Sim. Massa. Em 2014 a gente conseguiu o traje, a rigor, de High Moons. Massa, cara. Nesse ano, Ira e Velhas Verdes. Que massa, cara. É legal como você vê um evento desse ganhando proporções cada vez maiores. E anima, né, cara, pra fazer cada vez mais, assim, né? Você já faz desse ano, já pensando no ano que vem. Sempre, sempre. A gente tá aqui matutando o que vai ser feito esse ano, já pensando no próximo. Pô, que legal. Até tivemos uma reunião sexta-feira passada agora e já foi conversado do próximo ano. Do próximo, cara. Esse é que é legal, cara. É, então é isso. É, é o meu que, tipo assim, é igual a escola de samba, né? Acaba de ganhar. Ah, já tava pensando no ano seguinte, né, cara? É que a gente tem que pensar, muitas bandas fazem excursões também, né? Esse ano tinha outras bandas que a gente tava querendo trazer pra encerrar, mas aí a excursão que vai fazer da tour na Europa, na América do Sul, e aí acabou não consolidando, né? A gente tava até com uma atração internacional fechada, que era o Mark Ramone. Mas pela agenda dele, complicou a gente, não deu certo. Vamos ver se ano que vem a gente fechou de novo. Vamos torcer, roqueiro. Poxa vida, velho. Particera, pau. Você que tá assistindo o canal 21 HD aí na Cabo Net. Meu, assista, participe do Rock. Por sinal, tem algumas mudanças do ano passado pra esse ano? É. De acesso, estacionamento? É, esse ano a gente teve, tivemos que fazer algumas mudanças. Nós fomos obrigados pela Polícia Militar e pelo Bombeiro por questão de segurança. O evento vai ter as laterais dele todas fechadas agora, né? Continua gratuito, as laterais fechadas. Vai ter revista pessoal agora. E não é possível entrar de bebida e comida no recinto. É parte de, se a pessoa quiser levar uma barraca, alguma coisa, também não tá vendo nada. Muita gente me pede também, mas pra você montar uma área de campamento lá de camping, ela exige muita segurança também. Então tem muita burocracia pro meio, pra gente por enquanto não é... Mas o evento é 100% gratuito ou vai ter cobrança de estacionamento? O estacionamento vai ser cobrado esse ano, 10 reais moto e carro, 20 reais van e ônibus. Ah, mas tranquilo, a gente. Pô, acho que não, gratuito. Pô, o cara vai cobrar, ele vai querer... Pô, não, não pode, velho. Pô, o evento é gratuito, né? Já, já vale a pena. É, de alimentação, vai ter uma classe de alimentação lá pro povo que quer, quer, né? Vai. Dá uma fome, né? Por que que você tá perguntando de alimentação? Não sei, não sei. Porque você vai ficar com fome? Sete vai ficar com fome? Eu sempre tô com fome. Vai ter uma próxima alimentação lá. A gente tentou segmentar, assim, dois tipos de alimento por cada barraca que tiver lá, né? Por cada praça. Legal, cara. Então, assim, vai ter muita variedade. A gente queria, assim, botar, tipo, cinco pessoas que vão vender pastel, por exemplo. Fica uma coisa meio enjoativa, né? Sim, sim, sim. Então a gente tentou mesclar o máximo possível de variedades lá pro pessoal. Por falar enjoativo, cara, eu lembrei de uma coisa aqui. Vocês não repetem bandas de um ano pro outro? De um ano pro outro, não. Sempre a gente tenta mudar essas bandas. Justamente por causa disso. Justo também. Pra não enjoar também a galera. Porque a gente chegou num ponto que a gente tem uma fila de espera de bandas da região que quer tocar. E, aliás, não só região, né? Tem banda de Curitiba, tem banda... Eu decidi aparecer uma banda de Natal que tá querendo vir pra cá tocar também. Que Natal, cara. Que legal. Que legal. Que legal. E tem uma de Ourinhos, né? Uma banda de Ourinhos. Tem duas bandas de Ourinhos, na verdade. Tem uma delas com a gente aqui. Uma delas do Turvo Pardo para a Panema. É, rapaz. Manda alô aí, Turvo Pardo aí, ó. Que legal. Já já vai conversar com a gente aqui também. Que, aliás, eu reitero que é uma das grandes surpresas do Festival de Céu. Grande banda. Grande banda. Excelente banda. Inclusive a proposta deles, assim, é diferente. Que a gente vai mostrar pra vocês aí já já, beleza? Barry, quero agradecer a presença de você, cara, por ajudar a divulgar esse evento aqui. Porque tá precisando aqui pra região que é muito carente. Roqueiro, você para de reclamar, cara. E vamos pra lá. E vamos pra lá. Beleza? Bom, vamos chamar o intervalo. Barry, valeu pela presença aqui, cara. A gente agradece de coração aqui pelo nosso programa piloto. E você já, Davi, a nossa força aqui. Obrigado, Thiago. Agradeço ao Canal Sun pela oportunidade de divulgar aqui. Só dar um recadinho rápido. Claro, fica à vontade. O pessoal tem reclamado muito da parte da não poder entrar com bebida e tudo mais. A gente fez um compromisso com todas as pessoas da Praça de Aumentação que eles estão assinando um termo de sensibilidade que a cerveja não pode passar de R$ 4,00. Entendeu? Então, muita gente postou lá que achou ruim. Chegou a lata. Chegou a lata, claro. Não pode entrar destilado em bebida quente esse ano, por exigência da Polícia Militar. R$ 4,00, preço justíssimo. Baladas que tem R$ 7,00 a R$ 8,00. E muita gente já tá reclamando e falando que sou obrigado a pagar R$ 5,00. E não, não vão ser R$ 5,00, cara. Não é só por R$ 5,00. Não, não. Então, todas as pessoas vão estar cientes que vão ser até R$ 4,00. Então, se a pessoa quiser vender de R$ 1,00 a cerveja a R$ 4,00, vai ter lá. Eu acho que até a consciência do público rock, meu, R$ 4,00 a bebida e você não tá pagando nada pra entrar, nada pra assistir as atrações. Então, meu, eu acho que tá mais do que justo. E agradecer também, rapidinho. Fala aí, fala aí, fala aí. Rapidinho, precisamos fazer o meu merchan do pessoal lá. Dá vontade. Também o prefeito de Santa Cruz do Parque do Atacílio Assis, o secretário de Cultura, Maurício Saleme, que sem eles esse festival também não poderia acontecer. a prefeitura com a gente é primordial e tem nos ajudado muito a crescente do evento. Bacana, cara, bacana. Bom, galera, então, aí, ó, no intervalo a gente volta aí com uma... Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.